Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar. Gente, no vídeo de hoje eu vim dar uma passadinha no shopping e olha que eu passo aqui, ó, na hora que eu passo aqui na Cacau Show olha já o que que tem aqui, gente, olha só. Gente, ovo de Páscoa! Gente, olha isso, do Ursinhos Carinhosos, do unicórnio, do dinossauro para os meninos. Do outro lado tem mais. Olha só que lindo! Gente do céu, olha isso. Olha que legal. Qual que você vai querer, Théo? Qual? Comenta aí qual que você gostaria de ganhar no dia da Páscoa, gente. Tem mais lá dentro? Mostra, gente, o que que faz? Ah, é uma bolsinha. Olha o preço, gente. Sem que você não. Eu quero essa. Tem os mais simplesinhos em Cacaua, né, gente? Porque é uma gostosinha, gente. É isso. Esse também é ovo de pasta? É. Ah, não, chocolate do... Olha o preço, pra vocês verem já. Do unicórnio, do ursinho carinhoso. Ó, quem gosta dos meninos, quem gosta de bola. Tô dando, né, porque ele é de adulto. Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês o que que vem aí na Páscoa da Cacau Show. Então, tchau, tchau! Tchau!